Olá turminha da Educar em Casa! Estamos aqui para mais uma aula de matemática para o terceiro ano. Vamos lá! Vamos continuar nessa aula com o sistema de medidas e hoje vamos ver medidas de capacidade e medidas de massa. Sobre a medida de capacidade, para medir a quantidade de líquido que cabe em um recipiente, usamos a unidade fundamental de medida de capacidade que é o litro. Temos ali, por exemplo, uma caixinha de suco, embaixo tem ali um litro. Naquela caixinha cabe um litro de suco. O símbolo do litro é a letra L. Então, tudo o que é líquido, vocês já sabem o que é líquido, é medido em litros. Um exemplo, refrigerante, um vaso de água, quando a gente compra água mineral para a nossa casa, o suco. Tudo o que é líquido é medido em litros. E aqui temos um vaso de suco de um litro. E aqui já temos dois vasinhos de suco, cada um tem 500 ml. Esses dois vasinhos é a mesma coisa que essa caixa. Aqui tem a mesma quantidade que essas duas caixinhas. Por quê? 500 ml é o mesmo que meio litro. Ou seja, dividimos aqui na metade. Então, se eu tenho meio litro mais meio litro, fórmula 1, né? Então, 500 ml mais 500 ml é igual a 1 litro. Por quê? 1.000 ml, ou seja, 1.000 ml, equivale a 1 litro. Aqui, se 1 litro é 1.000 ml, nós podemos dividir de várias formas, né? Por exemplo, aqui temos agora o suquinho de maçã e temos quatro caixinhas. Mas essas quatro caixinhas têm a mesma quantidade que temos nessas duas caixinhas e também tem a mesma quantidade que temos em uma caixa só. Por quê? Aqui temos 250 ml mais 250, mais 250, mais 250. Se nós somarmos ou multiplicarmos 250 vezes 4, vai dar 1.000 ml. 1.000 ml é a mesma coisa que 1 litro. Por isso, aqui tem a mesma quantidade que aqui e a mesma quantidade que aqui. Certinho? Por quê? 1 litro é o mesmo que 2 meios litros. Aqui, ó, meio litro, meio litro. Meio litro é o mesmo que 2 quartos de litro. Aqui, ó, uma caixinha dessa equivale a duas caixinhas dessa. Por quê? Se a gente somar 250 mais 250 não é 500. Então, duas caixinhas de lá é a mesma coisa que essa caixinha aqui. E 1 litro é o mesmo que 4 quartos de 1 litro. Aqui, nós pegamos 1 litro, que é 1.000 ml, e dividimos em 4 partes, que ficou 250 ml em cada caixinha. Observe aqui essa ilustração. Temos uma garrafa com 1 litro, e aqui temos copos de 200 ml. Por exemplo, se você vai fazer uma festinha de aniversário na sua casa, e aí você convidou 5 pessoas, quantos refrigerantes você vai precisar para aquelas 5 pessoas? Bom, normalmente nós utilizamos copos de 200 ml nessas festinhas, né? Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5. Se eu somar aqui 200 ml 5 vezes, ou se eu multiplicar 200 vezes 5, eu vou ter 1.000. 1.000 ml é o mesmo que 1 litro, como já vimos. Então, se cada pessoa for tomar um copo de refrigerante, vamos precisar apenas de 1 litro. Então, se cada pessoa for tomar mais ou menos 2 copos de refrigerante, já precisamos de 2 litros. Viu como é fácil? Então, observaram direitinho, vamos fazer uma atividade. Responda. 1 litro de água enche quantos copos de 200 ml? E 1 litro de água enche quantos copos de 250 ml? Será que é a mesma quantidade de copos ou é diferente? E 2. Dê exemplos de produtos que compramos por litro. Pausem o vídeo, pense aí, respondam rapidinho e a gente já volta para conferir. Vamos conferir agora? Vamos ver. Bom, 1 litro de água enche 5 copos de 200 ml. Porque 200 vezes 5 vai dar 1.000 ml, que é 1 litro. E 1 litro de água enche 4 copos de 250 ml. Por que não é a mesma quantidade de copos? Porque nesses copos tem uma quantidadezinha a mais, que é de 50 ml. Se eu multiplico 250 vezes 4, vai dar 1.000 ml, que é 1 litro. E aqui tem as sugestões, que é coisas que compramos por litro. Água, gasolina, óleo, suco, leite, refrigerante. Mas existem outras coisas aí que vocês podem dizer também. Lembrando que essas coisas que dizemos que compramos por litro, não significa que a gente só vai comprar 1 litro. A gente pode comprar mais, por exemplo, um refrigerante que a gente compra de 2 litros. Como a gente pode comprar menos? A gente pode comprar uma caixinha de suco de 250 ml. Por quê? O litro está dividido em ml. Então, é o mesmo que dividir o litro em ml. Agora, medidas de massa. Bom, não confunda massa com peso. Normalmente a gente se pesa e diz que é o nosso peso. Ali é a quantidade da nossa massa. Usamos a balança para medir a massa de pessoas e de alimentos. Por exemplo, temos aqui uma balança que pesamos os bebês. Vocês, quando eram bebês, eram pesados em balanças assim. Agora já não. É aquela balança que a gente fica em pézinho, né? Aqui temos uma balança antiga que era utilizada em açougue. Aqui tem uma bandejinha. E aí colocava a carne aqui. E aqui o ponteiro rodava para dar a quantidade de carne. Hoje, nós já vemos esse tipo de balança. Que é uma balança digital, mais moderna. Em que aparece aqui a quantidade de carne. E já aparece o preço. Ali temos um outro tipo de balança. Que também é antigo. Em que é utilizado dois pratos. Um de um lado, outro de outro. E aqui temos vários pezinhos. Então, se eu vou comprar um quilo de carne. Aí faz assim. Coloca um quilo de carne aqui. Coloca uma quantidade de carne aqui. E utiliza esses pezinhos. Cada um tem um peso diferente. E coloca do outro lado um quilo. Quando eu tiver uma quantidade de carne aqui do outro lado. Que equilibre essa balança. Significa que eu tenho um quilo de carne. Porque eu tenho o mesmo peso de um lado e de outro. Aqui, os pezinhos são assim. Cada um tem um peso diferente. Entendeu? Então, a unidade fundamental de medida de massa. É o quilograma. E o símbolo do quilograma é esse. Kg. Quando a gente se pesa. A gente fala. Ah, tem tantos quilogramas. Ou, me dê um quilograma de carne. A gente fala também quilo, né? Sem falar as gramas. Mas é quilograma. Outra unidade de medida muito usada é o grama. Observem que não é a grama. Porque a grama é aquele matinho lá, verdinho. Nesse caso aqui é o grama. Então, quantos gramas tem essa batata? Entenderam? Não é a grama. É o grama. Então, um quilograma é igual a mil gramas. Aqui, ó. Um quilograma é o mesmo que mil gramas. Então, quilograma está dividido em gramas. Observe algumas das maneiras de dividir um quilograma. Um quilograma é o mesmo que mil gramas. Então, se eu quero meio quilograma, eu posso pegar quinhentos gramas. Aqui, tem um pezinho de um quilograma que pode ser dividido em duas partes de meio quilograma. Aqui, eu tenho meio mais meio. Meio com meio dá um, não é? Então, esses dois têm a mesma quantidade que esse sozinho. Aqui, temos meio quilograma, que é a mesma coisa de um quarto de quilograma mais um quarto. Um quarto do quilograma tem 250 gramas. Porque se dividimos mil por quatro, temos 250. Por isso que um quarto é 250 gramas. E um quarto mais um quarto é a mesma coisa que 500 gramas, que é meio quilo. Ali, está vendo? Fizemos a divisão, mil dividido por quatro, que deu 250, e achamos um quarto. Atividade. Informe, o instrumento utilizado para medir a massa chama-se... B, informe dois produtos que compramos por quilograma. Vejam aí na casa de vocês. Respondam rapidinho e a gente volta para conferir. Vamos ver a resposta? Então, o instrumento usado para medir massa chama-se... Balança. E... Aqui eu tenho sugestões de produtos que compramos por quilograma, mas existem diversos outros produtos e vocês sabem outros. Carne, feijão, batata e muito mais. Conclusão. Hoje vimos as medidas de capacidade e as medidas de massa. Vimos que as medidas de capacidade é para medir líquido em litro. Litro, que tem o símbolo L, e mililitro, que tem o símbolo ML. O mililitro é uma variação do litro. Na medida de massa, temos o quilograma com o símbolo Kg, e é o grama, que é a variação do quilograma, com o símbolo G. Essas são as referências da aula de hoje. Foi utilizado o livro da coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP, do terceiro ano. Espero que vocês tenham aprendido, que continuem aprendendo aí em casa e buscando. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.